Música Olá, muito bom dia! Obrigado pela sua audiência. Dois carros se envolveram em um acidente na altura do quilômetro 52 da rodovia Raposo Tavares, próximo ao pedágio que faz divisa com Vargem Grande Paulista. Segundo o corpo de bombeiros, chovia forte no local e após a colisão frontal, um dos carros ainda bateu na mureta central da pista e um dos motoristas sofreu fraturas na perna e no braço. O casal que estava no outro veículo sofreu apenas ferimentos leves. Todas as vítimas foram socorridas à Santa Casa de São Roque e passam bem. E a gente ainda continua a falar de São Roque, mas agora para saber o principal destaque do São Roque, notícias desta quarta-feira, dia 27 de junho. Ladrões retiram vitro de banheiro e furtam residência em São Roque. A casa invadida teve diversos objetos furtados no bairro Junqueira. A proprietária do imóvel registrou o boletim de ocorrência na delegacia da cidade. De acordo com as informações da polícia, vários pertences da casa foram roubados, além de cartões de crédito e R$ 200 em dinheiro. A polícia civil investiga o caso e até agora ninguém foi preso. Terminou ontem à noite a greve dos funcionários do Hospital Regional de Itapetininga. A paralisação durou seis dias. A volta às atividades se deve a um acordo entre a Prefeitura e Sindicato da Saúde. Ficou decidido que o município vai pagar a rescisão dos trabalhadores, cestas básicas e vale-transporte. Também não vão descontar os dias de paralisação e, enquanto durar o contrato emergencial, os trabalhadores não vão poder ser demitidos. As pessoas ficam doentes, não tem onde recorrer, né? Eu tive que recorrer a Angatuba e a gente tem que ter socorrido na cidade da gente, né? Enquanto os funcionários do Hospital de Itapetininga encerraram a paralisação, uma outra greve pode ser iniciada agora em Jundiaí. É realizada neste momento uma nova Assembleia para Acordo Coletivo de Trabalho entre o Sindicato de Saúde e funcionários do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, com o objetivo de evitar que os funcionários cruzem os braços. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, ontem foi realizada a primeira reunião, onde foi apresentada uma proposta de reajuste de 9,15% para funcionários que trabalham na assistência aos pacientes e de 7% para os demais colaboradores. Esta mesma proposta, rejeitada por parte dos trabalhadores ontem, é apresentada agora para os funcionários de outros turnos de trabalho no Hospital de Jundiaí. E agora a gente vai falar de trânsito na região. Para você que vai sair de casa neste momento, é sempre bom ter as informações atualizadas do trânsito. E a repórter Andréia Trevisan traz as últimas notícias. Bom dia, Andréia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que assistem ao Noticidade de Manhã. Olha só, o trânsito nas ruas e avenidas de Sorocaba segue normalmente. Nenhum problema. Nós estamos aqui, o Rafael Caneiro vai mostrar as imagens. Nós estamos no Centro de Controle Operacional da Urbis. E as câmeras mostram em tempo real as principais vias de Sorocaba. Os agentes observam tudo e mandam um carro da Urbis no local, se necessário. Mas, por enquanto, nenhuma intervenção foi necessária. O trânsito segue normalmente. E o tempo chuvoso, a pista fica molhada, o número de acidentes pode aumentar. Por isso, o motorista deve redobrar a tensão. Vamos falar sobre as rodovias da região. Para quem segue para a capital pelo sistema Ayanguera-Bandeirantes, não enfrenta problemas. Pode seguir normalmente. Já para quem segue pela Castelo, há lentidão no quilômetro 25. Mas não é acidente, apenas lentidão de momento. Vou passar um serviço agora. O licenciamento termina amanhã, sexta-feira, o prazo para licenciar veículos com placas final 3. O serviço pode ser feito pela internet, caixas eletrônicos ou telefone de bancos conveniados. É preciso ter em mãos o número do Renavan ou licenciamento anterior, o de 2012. A taxa varia de R$ 65,85 a R$ 76,86, dependendo do lugar onde você realizar o serviço. No caso da Siretran, o valor é mais baixo, é R$ 65,86. Fernando. Legal, André. Só para lembrar ao nosso telespectador que nos assiste, todos esses serviços que você passou, inclusive, podem ser feitos no Poupa Tempo, de Sorocaba ou da cidade mais próxima. Isso mesmo. Em Sorocaba, o Poupa Tempo é bem fácil. Ele fica pertinho do Terminal São Paulo, na Avenida Dom Aguirre. Exatamente. Obrigado, André, pelas informações. Daqui a pouco a gente volta, tá? A equipe da Força Tática da Polícia Militar de Sorocaba encontrou seis bananas de dinamite na Vila Zacarias, em Sorocaba. Os policiais chegaram até a residência do bairro onde estavam os explosivos por meio de denúncia anônima. As dinamites estavam no quarto da casa onde morava um homem de 33 anos, que já tinha passagem pela polícia por porte de drogas. A ocorrência foi apresentada no DP Sul. O grupo de ações táticas especiais da Polícia Militar foi acionado e apreendeu os explosivos. O dono da casa será encaminhado ainda hoje para a cadeia de São Roque. E o protesto, marcado por meio de uma rede social para as quatro da tarde desta quarta-feira, em Sorocaba, reuniu apenas nove pessoas, das mais de 800 que estavam confirmadas. Mas isso não desanimou o grupo, não, que dá apoio à mobilização nacional. Duas viaturas da Guarda Municipal realizaram a segurança na entrada do Palácio dos Tropeiros. Já no centro da cidade, um outro grupo protestou contra a suposta cura gay. E um trecho da rodovia Raposo Tavares, em alumínio, ficou interditado por quase uma hora na noite de ontem, por conta também de manifestação. Segundo a polícia rodoviária, os manifestantes se reuniram por volta das oito horas da noite na rodovia, na altura do quilômetro 76. Em torno de 500 pessoas participaram deste protesto na cidade. Segundo a polícia, a manifestação foi pacífica. Já em Jundiaí, aproximadamente 1.500 pessoas também fizeram um protesto e fecharam a rodovia Anhanguera e foram para a Câmara dos Vereadores. No bairro Tulipas, cerca de 150 pessoas fecharam uma rua. Os manifestantes querem baixar a tarifa de ônibus de Jundiaí de R$ 3,00 para R$ 2,60. Felizmente, não houve conflitos. E nós abrimos um espaço para que o cidadão possa reclamar os seus direitos. Nossa equipe foi para Jundiaí e depois falou com o prefeito do município, Pedro Bigardi. Veja agora na reportagem de Almeida Júnior. Estamos aqui no centro de Jundiaí para saber da população a opinião sobre a atuação do prefeito Pedro Bigardi. Com essas duas plaquinhas, nós vamos perguntar para eles se eles aprovam ou reprovam serviços como transporte público, saúde e segurança. Você, aprova ou reprova? Seu Renê, transporte público em Jundiaí, o senhor aprova ou reprova? Transporte, eu reprovo. Mesmo não pagando. Por que o senhor reprova? É, porque tem certos ônibus que a gente não consegue um lugar para ficar sentado e tem pessoas que não dão lugar para os idosos. Por atrasos, esse aumento de tarifa. Transporte público, o senhor aprova? Só o preço e não. De segurança, eu reprovo. Por quê? Porque eu acho que tem que ter mais policiamento nas ruas e nos bairros que são mais distantes. Na questão das obras, você aprova o trabalho do prefeito? Aprovo. Tem favorecido bastante minha família, eu, aonde a gente mora, né? Saúde pública aqui, o senhor aprova ou reprova? Só tem um hospital nosso aqui, né? O outro está em construção. Eu sobrecarrega muito o hospital São Vicente, né? A gente teria que ter mais um hospital, mas o hospital regional está difícil de sair. E entre as reclamações mais frequentes aqui dos moradores de Jundiaí é a respeito do transporte público. E quem vai falar sobre isso é o prefeito do município, Pedro Brigarde. Tudo bem, prefeito? Bom, prefeito, os moradores têm reclamado que o preço da passagem, tempo de deslocamento do ônibus, que eles acabam, às vezes, chegando atrasados ao trabalho. E queria saber o que o senhor pode fazer para falar sobre isso. Bom, em primeira relação à tarifa, realmente a tarifa de Jundiaí sempre foi uma tarifa cara. Esse ano a gente conseguiu segurar a tarifa, não subimos, mantivemos os R$ 3,00 através de uma política de subsídio. O ano que vem já tem uma programação para a isenção do ISS nas empresas, para poder reduzir a tarifa, inclusive. E já estamos cobrando as empresas mais ônibus e alguns eixos, principalmente a região oeste da cidade, em relação ao centro da cidade, a região do Varjão, Almarim da Chaves, Fazenda Grande. E também em relação à região da Colônia, em direção ao centro da cidade também. Falta onde nessas regiões? Muitos querem saber quando o hospital regional vai ficar pronto. O hospital regional é uma obra do governo do estado, estive visitando recentemente. A entrega vai se dar em março de 2014, segundo a construtora e o próprio governo do estado. Vai aliviar um pouco a questão da saúde, são 114 leitos para ajudar a nossa região. Prefeito, agora o assunto é segurança pública. Muitos moradores também reclamam que em alguns bairros falta policiamento, a presença da Guarda Municipal. Há uma possibilidade do aumento do efetivo da Guarda Municipal ou uma melhoria no convênio com a Polícia Militar? Nós já aumentamos, já aprovamos na Câmara Municipal o número de guardas, o concurso público, não tínhamos vagas programadas, a Câmara aprovou. Já abrimos o concurso para 50 novos guardas esse ano. E nós vamos ter, até o final do governo, 50 guardas por ano, são 200 guardas novos. Agora é esperar e fiscalizar as promessas do prefeito, que assumiu a responsabilidade de melhorias na região. Agora são 7 horas e 17 minutos e a gente confere o que foi destaque no Noticidade, apresentado por Simone Marqueto, na noite desta quarta-feira. O morador de rua é queimado vivo por três homens em Sorocaba. Alessandro Mendes, de 27 anos, foi preso. Os outros dois suspeitos de matar a vítima estão foragidos. O crime foi nesta praça do bairro Barcelona. No Dia Internacional de Combate às Drogas, um levantamento nacional sobre álcool e drogas mostra que o Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína e derivados. Fica atrás nos Estados Unidos. Empresário e dono de uma clínica de recuperação em Araçoiaba da Serra, é exemplo de quem venceu o vício. Ele foi usuário de crack por quase 10 anos. Tem que assumir que perdeu para as drogas. Custe o que custar. Passe as vontades que tiver que passar. Tem que dizer não. Duas casas foram parcialmente interditadas depois de um deslizamento de terra na Vila Nova, em São Roque. A defesa civil e técnicos do Departamento de Obras da Prefeitura devem realizar perícia para avaliar as condições dos imóveis. Ninguém ficou ferido. Moradores do Planalto dos Cocais, em Ibiúna, reclamam que as contas de iluminação pública chegam ao bairro, mas a energia não. A prefeitura informou que tem conhecimento do caso e uma nova legislação a respeito da iluminação está sendo criada para sanar o problema na cidade. E depois das notícias da nossa região, é hora de ir direto para a capital paulista na redação do SBT Manhã com Patrícia Rocha. Dois adolescentes, ambos de 17 anos, foram baleados por criminosos em dois ataques diferentes na zona norte de São Paulo. O primeiro crime aconteceu nesta rua. O jovem foi surpreendido por dois criminosos, um deles armado. Eles exigiram o tênis do rapaz, que demorou para tirar o calçado e acabou baleado de raspão no braço. Os bandidos fugiram levando o tênis e, a menos de 300 metros do primeiro assalto, esbarraram num outro adolescente que também foi baleado no braço. Moradores chamaram a polícia e levaram as vítimas para um pronto-socorro da região. Os dois jovens passam bem. E olha, também na zona norte de São Paulo, três criminosos foram presos num assalto a uma casa. Um casal de comerciantes tinha acabado de fechar a pizzaria da família quando foi surpreendido por três bandidos, dois deles armados. Eles obrigaram o casal a entrar em casa. Os vizinhos perceberam a movimentação estranha e chamaram a polícia, que prendeu os ladrões. Por enquanto, ainda não há previsão de abertura de sol e a quinta-feira será de mais chuva. Confira agora como fica o tempo em algumas cidades da região. Em Itapetininga, as temperaturas ficam entre 16 e 20 graus. Sorocaba tem máxima de até 21. Em Campo Limpo Paulista, as temperaturas não passam dos 22 graus. Piedade tem mínima de 14 e máxima de 19 graus. Olha, agora são 7 horas e 21 minutos. Final do mês de junho, férias de julho logo aí, certo? Que tal fazer com que seus filhos passem parte deste descanso da escola em plena Mata Atlântica? E olha, tudo de graça. Quem tem outras informações sobre esta iniciativa diferente, eu diria, que será realizada em Itu, é a repórter Andréia Trevisan. Andréia. É a segunda edição de 2013 do projeto Férias na Mata Atlântica de Itu, para crianças de 5 a 12 anos. Eu converso com Kelly Demarque. Bom dia, qual é a programação desse dia? Bom dia. Esse dia vai ser um dia especial, que está em época de férias das crianças. Então, os pais terão a oportunidade de levar seus filhos para passarem um dia numa fazenda, que está localizada em Itu, que é o Centro de Experimentos Florestais. E nesse dia a gente vai ter piquenique, vamos fazer plantio de mudas nativas da Mata Atlântica, fazer caminhada, trilha e algumas atividades interativas e lúdicas relacionadas à cidadania e boas práticas. Desculpa, até tossi aqui. Como se inscrever? Para fazer a inscrição é bem fácil, pode ser pelo telefone ou pelo e-mail. O telefone é 011-3262-4088 e o e-mail é fériasnamata.org.br. Como as crianças se comportam num projeto desse? Então, as crianças têm atividades com os pais e atividades só entre elas. Então, a gente tenta levar muitas atividades cooperativas e eles, estando em áreas verdes e áreas abertas, eles sentem uma sensação de liberdade e tem muitas... na verdade, eles se realizam mais colocando tudo para fora relacionados a essa questão. Ok, obrigada pelas informações, Fernando. Agora são 7 horas e 26 minutos. No quadro Espaço Solidário de hoje, nós vamos conhecer o trabalho da Associação Servas da Alegria e Companheiros de Alumínio. Alegria aos que mais precisam. É o objetivo deste grupo de voluntários que visitam um hospital de Sorocaba toda semana para transmitir felicidade aos pacientes. Eduardo é um deles. O pequeno, de 8 anos, sofre de hidrocefalia e a tia do menino chega a se emocionar com o trabalho dos palhaços. Muito emocionante, muito, muito, muito. Trabalho muito bonito que eles fazem. Ao todo, são 4 palhaços que integram a Associação Servas da Alegria e Companheiros de Alumínio, que existe há 6 anos. A Associação, hoje, ela não só tem o intuito de estar dentro dos hospitais, mas sim expandir o trabalho dentro da nossa cidade, que é a cidade de Alumínio. E hoje também nós fazemos chá beneficente, bazares beneficentes e tudo o que nós arrecadamos é para a própria Associação. Edna realiza o trabalho no hospital desde o início da Associação. E a maior motivação da palhaça cinegrafista é curar as pessoas através da felicidade. Eu gosto muito do que eu faço. É um dia muito especial para mim. Eu aguardo a semana inteira porque a gente quer ajudar o nosso próximo. O objetivo é você ver eles felizes. O doutor Lemone, quer dizer, o Alcenir, está no grupo há menos tempo, 3 anos. Ele decidiu pelo voluntariado depois de sofrer um AVC. Você entrar num quarto e ver a pessoa sorrindo é... E você poder passar esse sorriso para a pessoa que está deitada numa cama. Porque, às vezes, nós levantamos, abrimos nossos olhos, reclamamos tanto da vida. E essas pessoas que estão aqui no hospital, talvez, a gente nem sabe se vai ter o dia de amanhã. E é o que... é um pouquinho que nós possamos passar para eles. É um sorriso. Pode ser criança, adulto ou idoso. Aqui, a maior mensagem é de amor ao próximo. A galinha usa a saia e o galo paletó. É isso aí. Alegria ajuda e muito no tratamento desses pacientes. Parabéns pelo trabalho. O Noticidade de Manhã termina aqui. Outras notícias da região você acompanha a uma da tarde no Manchetes Noticidade com Nolan Rupertos. Participe dos nossos telejornais. Envie sua sugestão de reportagem para jornal.tvsorocaba.com.br ou entre em contato com a nossa produção pelo telefone 15-3238-8804. Não se esqueça, o Noticidade de Manhã é o telejornal da sua cidade. A gente encerra esta edição com imagens ao vivo do Centro de Controle Operacional da Urbis em Sorocaba. Um ótimo dia para você e sua família. Obrigado pela sua companhia. Saúde e sucesso! Transcrição e Legendas Pedro Negri